Que o bom educador nunca dá ao seu discípulo a lição pronta. Seria um crime contra o discípulo oferecer a ele a lição pronta. O mestre dá a certeza de sua presença para retirar alguma dúvida, para poder ajudar a dissolver aquilo que está atrapalhando e prejudicando o aprendizado. Mas em alguns momentos o discípulo terá de conviver com a sua solidão. O mestre se cala e se recusa a dar a resposta que nós tanto buscamos. Não é assim na vida? Há respostas que Deus só pode nos responder através do silêncio dele. Isso é mão de Deus também nos sustentando. Porque às vezes a gente tem a ilusão e isso é fruto de uma visão ingênua. Infelizmente o discurso religioso ao longo da nossa vida pode nos colocar visões ingênuas de que Deus vai fazer tudo por nós, de que Deus faz isso, de que Deus faz aquilo. Está certo? Nós temos o direito de acreditar na proteção divina. Mas nós não estamos desobrigados de fazer a nossa parte. Porque é uma questão de sabedoria, de maturidade. O pai faz isso com o filho, a mãe faz isso com o filho. O amor não pode nos fazer pensar, o amor que a gente sabe que Deus tem por nós, não pode nos fazer pensar de que Ele fará tudo. Gosto muito dessa expressão. Nós só temos o direito de esperar pelo impossível depois que a gente fez tudo o que nos foi possível. Então Deus nos protege, sim. Mas Ele também pede que eu faça a minha parte nessa proteção. Eu rezo a Deus pela minha vida, peço para que Ele me dê saúde, mas preciso fazer da minha parte para que essa saúde seja uma realidade na minha vida, não é? O cuidado que eu tenho comigo é uma expressão dessa minha parte, do milagre que eu preciso realizar diariamente. Então, às vezes, eu identifico a mão de Deus estando presente na minha história, mas não me segurando como eu acho que segura. Sim, alguns desamparos são importantes demais no nosso processo humano. Seria muito interessante se a gente aprendesse isso desde o berço, mas infelizmente não. Então nunca é tarde para a gente aprender. A desproteção que às vezes nós sentimos na vida também é a mão de Deus, porque aquele que ama desprotege. Para que você fique exposto àquilo que você precisa viver e experimentar, sozinho. A presença dEle sempre nos olhando, sempre nos orientando. Porque isso é muito interessante. Quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente amadurece na nossa experiência com Deus, maior é a capacidade que a gente tem de ouvir e compreender a voz dEle na nossa história. Então, Deus me protege assim, mesmo quando Ele está distante. Sabe? Não é que Ele fica distante, é que nós nos sentimos por causa das situações da vida. O contexto desfavorece perceber essa presença intensa na nossa vida. Então, aquele momento de desconsolo, Ah, meu Deus, parece que eu estou abandonado pelo Senhor. Não é não. Esse desconsolo faz parte dessa proteção dEle na nossa vida. Porque quem ama, sabe muito bem que o amor também precisa passar pela dura experiência da desproteção. Porque excesso de amor desprotege. Não é assim que funciona? Quando uma pessoa é excessivamente protegida, no fundo, no contrário de tudo isso, existe uma desproteção, porque aquela pessoa não consegue amadurecer. Então, ela vai ser eternamente ingênua. Vai ficar eternamente acreditando que ela está dentro de um conto de fadas. E a vida não é um conto de fadas. Então, acreditar na proteção de Deus, não nos dá o direito de pensar que Deus fará tudo por nós, que caminhará por nós. Não. Ele vai estar sempre nos fortalecendo à frente dessas batalhas que nós precisamos enfrentar, mas nós estaremos na responsabilidade de realizar a parte que nos cabe. Foi assim com Moisés. Essa música cita Moisés, né? Foi essa mão que ajudou Moisés a dividir o mar em dois. Há nessa passagem uma riqueza muito grande que está em Êxodo. Quando Moisés está apavorado, porque ele retirou o povo do Egito, e saiu na direção dessa terra protegida. Não, protegida não. Prometida. Está vendo? Também é um pouco protegida, né? A terra prometida seria alcançada, como a promessa que Deus fez a Moisés, desde que ele se encorajasse a retirar aquele povo da escravidão e atravessasse as dificuldades do deserto. Veja que quem já teve a oportunidade de ir a Israel, sabe muito bem o que é o deserto. Você entrar naquele deserto para chegar a um lugar que não sabemos onde é, que só está no coração de um homem, como promessa, é uma dificuldade muito grande. O povo acreditou, foi atrás de Moisés, começou a viver as restrições do deserto, a fome, começou a sentir saudade das cebolas, né? Porque no Egito eles comiam cebola. No tempo da escravidão, a cebola era o principal alimento, por isso que às vezes a gente usa a expressão, não fique chorando as cebolas do Egito, não é assim? Você já deve ter escutado essa expressão, quando alguém lhe aconselha, para de lamentar o passado. O que é lamentar as cebolas do Egito? É dizer, ah, eu era escravo, mas tinha esse alimento, eu tinha cebola para me alimentar, e agora eu estou livre, mas não tenho nada. Calma, dê tempo ao deserto, permita que o deserto lhe diga o que ele precisa dizer, até a fome. A restrição, ela é importantíssima no processo humano. A gente identifica o tempo todo que pessoas são estragadas, porque não lhes faltou nada. Terrível, quando você tem um filho que foi paparicado desde criança, não lhe faltou absolutamente nada, e de repente, no descampado da vida, de repente aquela pessoa precisa enfrentar o deserto da vida, e ela não tem munição o suficiente para dar conta. Aí fazer o quê? Como é que nós enfrentamos o deserto? Ali naquele momento, quando Moisés retira o povo da escravidão, e se encoraja a levar este povo pelo deserto, a caminho da terra prometida, ele também sente medo, ele também não sabe o que vai ser. Por isso, ele o tempo todo, através das manifestações de Deus, naquele momento da vida de Moisés, ele se comunica com Deus. São as epifanias, né? Que são essas manifestações gloriosas de Deus ali, através da realidade simples. É a sarça que arde, é a pedra que jorra água, enfim. Deus vai conversando com Moisés, vai dando a ele sinais de que ele está no caminho certo, mas não o priva da desproteção que o deserto lhe causa. Então, desprotegido naquele deserto, materialmente falando, ele pode firmar uma confiança em Deus, que nenhum outro conforto havia dado. Está vendo como é interessante? Como a desproteção, a aparente desproteção, ela tem todo um cuidado reservado, e de bastidores ali. Da mesma maneira como você que é pai, é mãe, e você cria uma restrição ao seu filho, para que ele possa amadurecer, não é assim? Às vezes você retira alguma coisa do seu filho, para que ele sinta realmente a falta, para que depois ele tenha condições de valorizar depois. Volto a dizer, muitas pessoas dão errado na vida, é porque não lhes faltou nada. Aí você observa, que quando falta demais também, pode causar um desequilíbrio, uma falta de confiança na vida, nas pessoas. Enfim, é o equilíbrio que dá certo. Quando você começa a educar, colocando proteção, e aparentes desproteções, onde aquela pessoa terá de enfrentar a situação sozinha, ainda que você esteja vendo de longe. Eu, enfrentei situações na minha vida, extremamente difíceis, que não bastava ao outro dizer, eu estou aqui. Por quê? Porque elas eram minhas. Até ajuda, você olhar para o lado, saber que tem um amigo com você, que existe uma mãe, que existe um pai, um irmão. Mas em muitos momentos da nossa vida, este calvário é para ser vivido na solidão. É quando eu preciso viver, essa sensação de estar desprotegido, da mesma maneira como Moisés viveu, ao pisar os desconfortos do deserto, ao enfrentar aqueles desconfortos, ele compreendeu o que é a condição humana. Então, eu também faço essa experiência. Você faz. Eu não quero passar a vida em brancas nuvens, não quero mesmo. E é por isso que, desde muito menino, quando a vida me era difícil, eu encontrava alguma coisa naquele desconforto que me fazia pensar mais alto, que me fazia pensar além. Moisés, vivendo o desconforto do deserto, precisava convencer os que estavam ao lado dele, de que aquele desconforto valeria a pena. Ah, mas alguns queriam voltar para a escravidão. Olha como é, como a fraqueza humana está muito presente na nossa vida, no momento do desconforto. Manta gente, vou dar um exemplo simples para você entender. Existem pessoas que precisam romper com namoros que são terríveis, desastrosos. Aquela pessoa só faz mal a você, você sabe disso, mas você tem um vínculo com ela, você tem necessidade afetiva, você não consegue romper aquele namoro. Então, você, de repente, você se encoraja, você fica com tudo claro diante de você, essa pessoa não me faz bem, eu não posso me casar com essa pessoa, porque se no tempo do namoro já está assim, imagina na época do meu casamento, depois no meu tempo de casado, vai virar um inferno pior ainda do que já é. Aí você se encoraja, motivado por pessoas que estão ao seu lado a romper. Aí é terrível no dia que você rompe. O sofrimento é cruel dentro de você, parece que você nunca mais vai se recuperar, que você só pensa naquela pessoa. Por quê? Porque apesar dela te fazer tão mal, você tem um vínculo doentio com ela de dependência afetiva. Você sabe que ela te faz mal, mas você não sabe viver sem ela. Aí você começa a dar passos. A primeira semana é horrível. Você sofre, você chora, você não pode ouvir a música, você não pode sentir o cheiro, você não pode ver aquele pedacinho de não sei o que que ele esqueceu lá na sua casa, que tudo aquilo é terrível. Mas de repente, você começa a dar passos de libertação. É como se você estivesse andando na direção de uma terra que só vai te fazer bem. E um mês depois aquele sofrimento ficou melhor, dois meses depois aquele sofrimento melhor e de repente você não está nem mais lembrando, claro, que ainda existe ali um vínculo silencioso sendo desarmado, porque a dependência afetiva ela não morre da noite para o dia. A gente precisa, é como se você fosse sufocando uma célula cancerosa com o processo da quimioterapia, sabe? Que você vai retirando a vida da célula cancerosa, que é a célula que nos mata. Aí digamos que três meses depois você encontra de novo com aquela pessoa e você tem aquela famosa recaída. Aí pronto. O castelo que você estava construindo, o chão que você tinha andado, que tinha sido tão difícil, você joga fora e você volta para o Egito, você volta para a escravidão. você faz o mesmo que os companheiros de Moisés queriam fazer, voltar a comer a cebola, voltar a comer o alimento podre, estragado. Aí, você reata aquele relacionamento porque ele é doentio e você não cuidou da devida distância que você deveria manter. Porque quando você tem essa dependência afetiva, você tem que estabelecer a distância porque senão você não se cura. Você tem que parar de querer saber da vida daquela pessoa porque senão você não se cura. Você precisa parar de ficar fuçando o Facebook dela porque senão você não se cura. Você precisa parar de ficar investigando a vida. Onde que ela foi? O que que ela estava? Você tem que cessar todos os pontos que podem lhe fazer querer voltar para o Egito. Porque senão você nunca vai se libertar. Aí, três meses depois, você está bela e formosa, já matando a célula cancerígena, você vai dar mais uns beijos na boca, volta aquela dependência horrorosa e o inferno retorna na sua vida e na sua primeira semana é até bom que está tudo voltando. Daqui a pouco, minha filha, você está no inferno pior do que você estava três meses atrás. É assim. Quando a gente não sabe viver o desconforto que nos edifica, a gente se boicota o tempo todo. É como parar de beber, é como parar de fumar. você fica sem fumar um ano e você comemora porque você parou de jogar aquela toxina cancerígena no seu organismo e de repente você vai lá e acende um cigarro de bobeira e aquele vício volta como se fosse um monstro capaz de te comer inteiro. Pronto. Todo aquele sacrifício que você fez dos primeiros dias sem fumar vão para o saco. Por quê? Todo aquele sacrifício vai para o saco. Por quê? Porque você não foi capaz de viver o desconforto de renunciar. Minha gente, é impressionante como essa mão de Deus nos auxilia assim. Nos fazendo conscientes do que nós precisamos romper na nossa vida. São situações que a gente precisa estabelecer limites para elas. Porque senão a gente não vai ser curado nunca. A gente vai ficar eternamente doente na fila dos necessitados chorando e mendigando um pãozinho de bondade do outro, um pãozinho de afeto do outro. Pelo amor de Deus, nós não fomos feitos para isso. Nós não fomos feitos para ficar arrastando dependentes afetivamente dos outros. A gente foi feito para amar. E o amor só tem sentido na nossa vida se for para nos edificar, se for para nos ajudar a atravessar o desconforto do deserto. Caso contrário, ele não faz sentido. Esse pseudo amor, esse falso amor que às vezes a gente diz sentir um pelo outro, que não nos ajuda no desconforto do deserto. Eu preciso viver os meus desertos, você precisa viver os seus. E os verdadeiros amigos são aqueles que reconhecem os desertos que o outro precisa passar e falam, isso mesmo, vamos passar por esse deserto porque você precisa dele. agora Apoliana, ela quer aquela vida feliz, ordenada, lembra daquela personagem? Apoliana, onde tudo estava, era o jogo do contente, né? Para com isso. Assassine esse, esse instinto infantil que existe dentro de você, que lhe faz ter medo dos desconfortos da vida. O desconforto da vida quando bem vivido, ele só nos torna melhores. Tira essa máscara de coitadinha que você gruda na sua cara para os outros terem eternamente pena de você. Você só perde tempo na vida assim. Que bobagem! Deus nos segura na nossa mão é para a gente ter condições de atravessar esse deserto. Não é para ficar recaindo eternamente e voltar a comer as cebolas do Egito porque a gente teve dó de nós, porque a gente teve dó do outro, não. A caminhada é para frente que se vai. E chega o momento quando Moisés chega diante de Deus e fala, agora você resolve essa situação porque eu não sei mais o que fazer. Já construíram um bezerro de ouro no meio do caminho, já arrumaram confusão, já estão adorando até outras situações, então nem lembrando que o Senhor existe. Eles só não voltam porque está longe demais, mas retornam de outra maneira, não retornam na geografia. Sabe? Eles não voltam geograficamente porque estava longe já do Egito. Eles morreriam no meio do caminho. Mas não voltavam geograficamente, mas voltavam afetivamente. Porque às vezes a gente já ultrapassou o território da nossa escravidão físico. Eu já saí da cadeia, mas a cadeia não saiu de mim. É assim que funciona. Eu já dei os passos na direção da minha liberdade, mas eu não fiz a conquista da minha liberdade. Eu não decretei a conquista da minha liberdade. Então eu fico afetivamente preso ao meu passado, lamentando as cebolas do Egito, lamentando o namoro que terminou, a situação que foi terminada, a amizade que foi traída. Então quando Moisés está diante do mar vermelho e ele fica apavorado porque agora eles não tinham mais para onde ir, ou atravessavam o mar ou voltavam para o Egito, e o exército do faraó já estava chegando para capturá-los, o que ele faz? Ele tem uma reunião particular com o Senhor, uma audiência particular de urgência, ligue lá para o secretário de Deus e fala, pelo amor de Deus, você pede para ele me atender hoje que eu não posso mais ficar sem essa resposta. O exército do faraó está chegando e aí ele acha que Deus iria dar uma resposta fácil para ele, ia dar uma solução rápida. Não. O que Deus fala? Lembra, Gino? Lembra? Corre, né? Entra nessa água. Olha que frase forte. Diga ao povo que caminhe. Eu não vou fazer por vocês o que só vocês podem fazer. Eu vou dar todas as graças para que o milagre aconteça. Eu vou fortalecer a coragem de vocês, mas se não colocar o pé na água, se não desafiar esse mar, ele não se abre. E foi o que o povo fez. Moisés à frente, certamente, cheio de medo também, né? Ai, meu pai de misericórdia, o que vai acontecer agora? Quando ele começou a entrar, a colocar os pés na água, Deus faz a sua parte. Minha gente, a nós nem importa se isso aconteceu dessa maneira mesmo. A nós interessa é o fato de que Deus faz diariamente isso na nossa vida. Sempre que eu me encorajo a vencer os mares que me desafiam, eu estou exercendo o cuidado de Deus na minha vida. Sempre que eu me encorajo a colocar o pé no mar que me ameaça, eu estou cumprindo a parte da promessa de que Ele estará sempre ao meu lado. Você faz a mesma coisa. sempre que você desafia os seus mares, sempre que você enfrenta os seus desconfortos, quando você não tem medo do desconforto que lhe chega, quando você olha para Ele de frente, você fala, e agora? O que é que nós vamos fazer a partir desse momento? O que você me traz de bom? O que você está me desafiando? Eu vou aqui recrutar as minhas melhores partes, porque só isso me interessa. Se o desconforto me chega, eu preciso atravessar esse deserto para saber, para poder alcançar essa parte da terra prometida que me espera. É assim que funciona. Não há uma fórmula mágica para a vida, ainda que a gente não acreditasse em Deus, nós teríamos de viver os desconfortos que nos fazem crescer. Ainda quem não crê em Deus precisa enfrentar os desconfortos de sua história, de sua existência. agora é claro que quando a gente acredita em Deus, quando nós acreditamos de que existe alguém superior a nós nos capacitando para a gente fazer a travessia, um conforto a mais nos é oferecido. Por isso, baseados na experiência deste conforto que eu já fiz, que você já fez, em muitos momentos quando essa mão de Deus cuidou de nós e que a gente dá continuidade ao processo de caminhada, de enfrentamento. É enfrentamento. A palavra é essa. Se a gente não vive os enfrentamentos diários dos nossos desertos, dos nossos conflitos, dos nossos medos, a gente nunca vai chegar ao conhecimento da terra que Ele nos preparou. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. já, já. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Boa noite, Cristian. Tudo certíssimo por aí? Eu te cumprimentei hoje? Não. Acho que nós gravamos aqui antes. Eu não sei o que eu fiz. É que eu estou velho. Ele está sonolento. Se você observar o Cristian hoje, inclusive eu vou pedir até que você focalize ele um pouco mais, ele está mais sonolento que o normal hoje. Está quase dormindo. Ele falou que os penilongos na casa dele já se acostumaram com aquele líquidozinho que a gente põe para queimar, para espantar. Olha só que interessante. Eu não sabia nem que eu ia falar. Quando eu comecei a cantar a música eu ia falar da proteção de Deus na nossa vida, mas não sabia que iria desembocar nesse discurso todo da proteção que desprotege, do desconforto da estrada, do deserto como algo essencial à vida humana, irrenunciável e que nenhuma visão ingênua religiosa pode nos impedir de compreender a vida assim, a dificuldade como um processo natural na nossa vida. E aí, olha o texto que eu tinha preparado para hoje, que está em Mateus 10, versículo 34. Não penseis que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas sim à espada. De fato, eu vim pôr uma oposição entre o filho e seu pai, a filha e sua mãe, a nora e sua sogra, de maneira especial. Não, brincadeira, não está escrito isso aqui não. E os inimigos serão os próprios familiares. Quem ama pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama filho ou filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem buscar a sua vida vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim a encontrará. Não é São Paulo que está dizendo isso. Não é João. É Jesus. É um texto dito pelo próprio mestre. Olha que interessante, minha gente. Quando você olha, quando você percebe que essa palavra dura de Jesus é para nos ajudar a compreender a crueza da vida mesmo. Ele não veio passar manteiguinha no pão. Ele não veio nos propor moleza. O próprio Cristo nos diz que esta espada que ele coloca dentro dos nossos relacionamentos é justamente para nos fazer crescer. É para fazer estabelecer bem os papéis. É a experiência do enfrentamento. Isso a gente vai viver a vida inteira. Não pense você que sua relação com sua mãe é uma relação bonita que jamais será questionada. Não, não é assim não. a relação mãe e filha se você não estabelece esse enfrentamento no momento certo a paz não chega porque fica aquele conflito velado. Não é assim? A mesma coisa na nossa relação dentro de casa quando você percebe que está existindo um conflito que nunca se resolveu porque as questões nunca foram colocadas para fora. A gente nunca teve coragem de colocar na mesa. eu me lembro direitinho o dia que eu porque o mineiro tem muita dificuldade de estabelecer um embate com a própria mãe. A mãe é um território sagrado que a gente não tem coragem de questionar. E eu me lembro que isso é muito cultural a gente vem de uma família de uma estrutura cultural matriarcal onde a mulher tem um poder muito grande. E eu me lembro direitinho quando me chegou essa consciência e eu falei com a minha mãe mãe eu amo tanto a senhora mas eu sou também capaz de odiá-la. aí a gente leva aquele susto não o filho odiar a sua mãe não o ódio no sentido de querer matar jogar pela janela não é isso não é no sentido de você rejeitar uma série de aspectos da personalidade dela que estão em você e que você assumiu por uma imposição quando você identifica que existem aspectos da sua personalidade que são muito parecidas com a da sua mãe e que você rejeita profundamente aquilo que você gostaria de ter o direito de se libertar então mãe a senhora é um território sagrado mas eu tenho que ter coragem de reconhecer os excessos que a senhora provocou em mim aí minha gente parece que uma espada corta o coração dos dois né mas a ressurreição que vem depois porque você se desobriga você começa a ter coragem de estabelecer os confrontos com todo o respeito que a mãe precisa e merece mãe é um território sagrado que nunca deverá ser desrespeitado mas pode sim ser contestado na hora certa e do jeito certo a senhora escolheu viver assim essa não é minha escolha então a gente precisa continuar se amando a gente pode estabelecer esse embate e a gente continuar vivendo um profundo respeito um pelo outro é assim quando Jesus fala que ele trouxe este embate essa espada não é para nos separar uns dos outros não é para nos unir do jeito certo que às vezes uma união só acontece de verdade depois de muitos conflitos a gente precisa se livrar das visões ingênuas essa pessoa é perfeita olha como nosso amor é lindo a gente dura dois três anos até que os príncipes retiram as máscaras e você descobre que aquilo não passa de um rinoceronte que tinha uma carinha bonitinha no primeiro momento e é um monstro capaz de pisotear tudo que você tem de mais sagrado então retiramos a visão ingênua dos nossos relacionamentos e aí você começa a ter de fato um terreno palpável onde o amor é possível sim pessoas imperfeitas podem sim se amar e estabelecer relacionamentos muito bonitos muito edificantes muito interessantes ah mas então eu a partir de agora vou contestar tudo não é assim não seja seja sábio começa a identificar o que que na sua vida precisa ser enfrentamento muitas situações não se resolvem é porque a gente não conta para o outro que aquilo nos incomoda mas a gente não faz do jeito certo porque a gente reclama toda hora toda hora a gente reclama a gente grita mas a gente não faz o enfrentamento o enfrentamento é quando você marca hora lugar senta todo mundo na mesa ou senta você e seu marido e fala olha sabe isso que você está fazendo isso não é justo comigo não é justo com seus filhos e se você não tomar uma decisão nós agiremos é igual ser agredido né tem gente que vai se acostumando com a agressão vai se acostumando com a agressão vai sendo agredida a vida inteira e se acostuma com a condição de vítima não é assim não pode ser assim a gente tem que problematizar aquilo que na vida está nos agredindo que as vezes a agressão não é um tapa não é um chute não é não é uma palavra é um olhar é uma postura é um jeito de interpretar então se eu interpreto o outro como um eterno território onde eu posso manifestar todas as minhas iras onde eu posso despejar todos os meus excessos e ele se acostuma a ser isso eu estou agredindo de maneira muito cruel tão cruel quanto dar um tapa então se a gente não rompe com essa se a gente não estabelece o enfrentamento que vai romper esse processo que nos adoece é bem provável que a gente morra sem ter tido a possibilidade de pisar na terra prometida que nós podemos alcançar aí Jesus continua quem ama mais o seu pai e a sua mãe do que a mim não é digno de mim a gente pode no primeiro momento pensar que Jesus está carente aqui né ah ele só quer o amor todo para ele não isso também é visão ingênua vamos superar essas visões ingênuas aqui o amor que Jesus está falando refere-se a capacidade de nós tomarmos tudo que ele nos ensina e colocar isso muito mais importante como aquilo que meu pai e minha mãe me ensinou que meu pai e minha mãe por serem marcados pelo pecado me ensina muita coisa errada ah mas me ensina muita coisa errada com o próprio exemplo dele dentro de casa quantos de nós você que está me assistindo pode dizer isso quantas coisas erradas na vida você viu dentro da sua casa e não precisa ir muito longe para ver a perdição do mundo às vezes está ali dentro com uma falta de testemunho com uma falta de honestidade com uma falta de verdade os vícios que nós criticamos tanto dentro que estão presentes pelo mundo afora às vezes estão aqui dentro da nossa casa do nosso lado sendo promovidos por pessoas que nos amam e dando o exemplo aos filhos que estão crescendo os nossos lados precisam de conversão sim minha gente então quando Jesus fala quem ama mais o seu pai e sua mãe do que a mim não é digno do meu reino por quê? porque não pode chegar ao reino aquele que não está convencido tocado modificado pela mente de Cristo é cristianismo é a mente de Cristo na minha é o pensar de Cristo no meu ah mas parece uma dependência horrível é? se você quiser olhar com uma dependência mas é uma dependência que só me faz bem porque não tem uma palavra de Jesus não tem um só conselho que ele tenha deixado que se oponha a minha felicidade não tem um só Obrigado.